Tendo só se não se deve arrumar briga Se avistar ou sem ter vitro é um combate Se fosse um juro talvez eles poupem sua vida Se for ultima você vai vir a saudade Prevido, mas o que que é isso? Sério do terceiro jutsudo primitivo? Outros inimigos não se uniram Me diz porque eu ainda tô nesse corpo desprezível Perda o meu nome é Kabuto mas espero que me entenda Eu deixei o seu corpo no ápice do combate Garoto quando você nasceu eu já era lenda Eu vou te mostrar como é Madara no áudio Todos de novo, esconderijo e ferrujado Eu começo a caminhar e o batalhão fica assustado Aumenta os passos, eles tremem, olha que eu nem fiz com tal que começou Vou fazer voar inimigo pra todo lado Uma pesca do xaringa de pé Me fizeram usar os seus anotão de parabéns Espero que não seja um problema Mas o renegando despertei Você me trouxe no áudio, isso chega a ser hilário Não tô nem perto, mas serei em algum extraordinário Quantos desistem e rezam cometer oram Criado o seu poder estraga copos, meu estraga planetário Vejo que são esforçados, parou no último minuto Eu acertaria a pausa se isso não fosse um ensino Eu sei que ele foi corado, mas eu pergunto com ele Só me digam o que vão fazer com a sigla A salvação tem um preço A ilusão oferece Eu sei que é bem difícil você entender ainda Não veja a realidade Dizem que viveram em uma doce mentira É meio que amar com a verdade É o mundo que o nosso nasce E se faz querer proteger Quanto amor se torna dor Quanto alguém vem amor Da dor o ódio se ativa E a vingança vira tudo A vingança vira justiça É ser a doença do mundo Na guerra desde cedo O ódio acompanhou minha vida desde o começo Tanta raiva vejo, quantos foram cedo Eu tinha quatro irmãos com tantos sonhos e desejos Sonhos e desejos, ah Eu só quero protegi-los, ah O problema é que numa guerra alimentada por velha morte Cobri as crianças só que é assim que paga o preço Isona morreu também Mas tentei deixar pra trás Temos vida ao que eu sonhei Pra nenhum jovem morrer mais Dessa hora você vai morrer Esse irmão vai te suceder Tentei avisar pro meu clã mas eles não acreditaram Achavam que eu tava louco querendo poder A colheita é ruim Veja bem Se a sujeira tá na raiz O fruto nunca vem São cinco cagues Vocês preferem os pônes com Sou só vocês Só pode ser brincadeira Só me guardam cinco cagues Vocês decaíram muito Tantos anos sem combate Você é mesmo a neta dele Da minha antiga amizade Vai ser a primeira a morrer Vou te cortar parte por parte Eu partirei Conhecendo o bito Você tem um plano imediato Vem barulhento então garoto escute bem Já sabe por que eu tô aqui Por que os cinco cagues matei Achavam que eu sabia que ia te ver Ha 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 Meu culpado já já luto com você Cê continua insuportável Enfrenta quando é meu chato Eu faço o que tem que fazer Que eu vou esperar nos minutos Deixa o bom não demorar a noite Começando a ficar puto Não pira meu nunca te perdoe Saiba nem pelo meu irmão e nem pelo outro dia Hoje é uma coisa eu sacrifico outra Pento, pento sem com minha família Isso eu te falei durante aquela vez Crescendo pra me agradecer Finalmente você cumpriu seu papel Agora já pode morrer Eu bordei todas as bichos na coleira E absorvi todo esse poder pra mim Eu renasci agora na forma perfeita Ativando o mundo rico da senil Eu deixei cara sujinho Eu não entendo como pode Eu tô quase no limite com essa sequência De copo desgraçado Tudo foi por pouco que eu tô a beirada Mas por conta disso tudo é claro Como o Rony jamais forte Fui ao nativado achou que eu fui derrotado Que se hesitou no rock Que tinha filhos pra cuidar na luta corre Esse era o sonho que se quis acreditar Abra os seus olhos porque A salvação Tem um preço A emoção Ofereço Eu sei que é tão difícil Você entender ainda Pois não vai Realidade Dizem que viver em uma doce mentira É melhor Toma Como é verdade Todo mundo relacionado Que se faz querer proteger Tudo se caminou Quando alguém venha morrer Na dor em um antecedida E a vingança Vida tudo Vingança virá justiça Esse agora está no mundo